Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da briga dos políticos aqui do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo contra o Santos Dumont. É das coisas mais esdrúxulas que existem. É uma pena que eu não posso falar palavrão no início do vídeo, porque senão o YouTube desmonetiza. Então, o meu sentimento para o Eduardo Paes eu vou deixar claro nesse vídeo, ao longo do vídeo, por conta dessa idiotice que ele está querendo agora limitar o Santos Dumont. Por quê? Porque eles investiram demais no Galeão. Olha que loucura. É o que eu falo para vocês. Essa é a merda de governo, de decisão centralizada, do cara que acha que sabe administrar alguma coisa e não percebe o princípio mais básico de todos. Afinal, o que o cliente quer? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, mas que come picanha e bacon, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema na cidade, que é o seguinte. Quando foi na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, eles fizeram enormes reformas nos dois aeroportos da cidade. O Rio de Janeiro tem dois grandes aeroportos. Se você olhar o mapa aqui, tem o Santos Dumont, que é um aeroporto pequenininho, mas fica bem no centro da cidade. É perto para todo mundo. Tem metrô perto, tem ônibus perto, tem transporte para tudo quanto é lado. Facinho de chegar, facinho de ir embora. E você tem um outro aeroporto, que é esse muito maior. Olha a diferença. Essa aqui é a pista do Santos Dumont. Olha só. Esse negocinho aqui, essa tripinha que eu estou mostrando aqui. O Galeão é isso tudo aqui. Tem uma pista nesse sentido, outra pista nesse sentido. Dá para posar os maiores aviões do mundo aqui sem problema nenhum. Aqui no Santos Dumont não posa qualquer avião não, tá? Tem que ser avião limitado no tamanho. Todos eles pousam, já tem que pisar no freio rápido, porque a pista é curtinha, né? Só que qual que é o problema do aeroporto do Galeão, que é esse aeroporto grandão aqui do Rio de Janeiro? Repara onde é que ele fica. Ele fica numa ilha, na Ilha do Governador. Então você só tem como chegar nele por esse trevozinho que tem aqui, né? Em tese você poderia vir por aqui, mas aqui acho que não tem entrada aqui não. Agora parece que eles fizeram até uma entrada aqui. É tudo por aqui mesmo. Só nessa região aqui que você tem um gargalo. E mais do que isso, a Ilha do Governador mora muita gente na Ilha do Governador. Então não é incomum você ter engarrafamentos enormes aqui pra sair e entrar na Ilha do Governador. Então qual que é o grande problema do Galeão? Não é nem tanto a distância dele. Ele é um pouco mais longe no Rio de Janeiro, mas dependendo de onde você mora, pode ser até mais perto o Galeão. Mas o que acontece na prática? É a incerteza. De vez em quando aparecem os engarrafamentos aqui e você sabe, se você perdeu o voo, você perde sua passagem. Então as pessoas evitam o Galeão no final das contas. O fato é que eu posso falar aqui que eu prefiro o Galeão, por um motivo óbvio. Eu moro aqui no Catete, fica aqui perto do Flamengo, de Laranjeiras aqui. Então pra mim o Santos Dumont é do lado. Eu vou a pé pro Santos Dumont se eu quiser. Então pra mim é muito mais fácil o Santos Dumont. Mas na prática, de forma geral, pra todas as pessoas no Rio de Janeiro, o Santos Dumont é melhor do que o Galeão. Mas aí o que eles fizeram na época do Copo do Mundo? O PT quer gastar dinheiro, quer torrar grana, Sérgio Cabral era governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes era prefeito do Rio de Janeiro, queriam torrar dinheiro naquelas obras maneiras, ampliaram os dois aeroportos. Ampliaram o Santos Dumont e ampliaram o Galeão. Dobraram de tamanho praticamente os dois. E aí que vem o problema. Porque o que aconteceu nesse negócio? Eles ampliaram achando que o Rio de Janeiro ia se tornar um hub internacional e coisa e tal de turismo. e porcaria nenhuma. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade falida. Só tem turismo hoje em dia aqui. Todas as indústrias que tinham aqui foi todo mundo embora pra São Paulo porque bem um estado governado por socialistas, ladrões, há anos e anos e anos, décadas e décadas e décadas, é lógico que todo mundo iria embora daqui, né? Aqui no Rio de Janeiro sobrou o quê? Sobrou a Petrobras, a indústria do petróleo, foi o que sobrou por aqui. O resto foi todo mundo embora. Já houve época na história do Brasil que o Rio de Janeiro era páreo, páreo com São Paulo. Tinha banco no Rio de Janeiro, tinha banco em São Paulo. Tinha empresa de tecnologia no Rio de Janeiro, tinha empresa de tecnologia em São Paulo. Hoje em dia acabou, não tem mais nada aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou uma cidade turística. Você vem aqui pra ir pra praia, né? Basicamente é isso. E aí, ou seja, simplesmente eles gastaram uma fortuna pra ampliar os dois aeroportos e não tem demanda pra isso. Aí o que que acontece? Por que que o problema deles é sempre com o Santos Dumont? Eles sempre querem sacanear o Santos Dumont. Por quê? Porque se deixar igual, se ninguém intervir em nada, todas as companhias botam todos os voos no Santos Dumont. Porque vende mais. Eu sou um caso desse. Toda vez que eu compro passagem, a primeira coisa que eu falo é que eu quero passagem do Santos Dumont. É muito melhor. Não tem risco de pegar engarrafamento, não tem risco de dar problema pra chegar no aeroporto. É pertinho, é fácil. Eu chego. Aí o pessoal fala que não porque... Tá o Eduardo Paes aqui falando não porque a ampliação do Santos Dumont foi uma canalice, coisa e tal. Porque eles agora, como teve a obra de ampliação que dobrou o Santos Dumont, eles ampliaram a capacidade do Santos Dumont ao longo do ano passado e com isso tá cheio de voo lá. Realmente o Santos Dumont tá bastante cheio. E eu acho ótimo isso. Não tem problema nenhum com isso. O próprio Eduardo Paes quase me falou que tá parecendo uma rodoviária. Esse pessoal da esquerda adora dizer que rico não gosta de pobre voando e coisa e tal, mas eles são os primeiros a chamar o aeroporto de rodoviária. Mas o problema dele não é esse. O problema dele é que tá lá o Galeão enorme, que eles criaram lá com um monte de coisa, com um monte de lugar, de espaço, e no final das contas ninguém vai no Galeão. Vai só pouca coisa. Só no caso mesmo de voo internacional, alguns poucos voos tem lá no Galeão, né? Aqui, um aeroporto sobrecarregado, com fila até pra pegar a escada rolante. Pô, se você tiver cheio de escada rolante, você pega o elevador, dá pra chegar lá em cima do mesmo jeito. É uma besteira esse pessoal. Se quiser também, sabe o que você faz? Vai pelo outro caminho, faz o check-in pelo dispositivo, pelo próprio celular, e entra pelo shopping Bossa Nova. Você já chega no embarque lá também. Nem precisa pegar a escada rolante. Em vez de resolver a superlotação, a Infraero, que administra o aeroporto, mudou os números. Aumentou a capacidade máxima do aeroporto de mais 15 milhões de passageiros por ano. Excelente. A questão que o pessoal deveria se perguntar é por que as empresas vão para o Santos Dumont? Por que tem esse problema? Porque, para pra pensar, ninguém está proibindo as empresas de botarem os voos lá no Galeão. Elas estão simplesmente permitindo o voo dos dois lados. Todo mundo prefere o Santos Dumont. E é isso que deveria guiar o espírito do pessoal. O cliente quer voo aqui? Então, beleza. Vamos fazer a condição aqui. Vamos reconhecer que a gente errou. Fizemos uma obra totalmente inútil de ampliação lá no Galeão. Beleza. Vamos processar os prefeitos e governadores que fizeram aquela obra do Galeão. Vamos fazer eles devolverem o dinheiro todo, porque foi uma má decisão fazer aquela obra. E pronto. Assume o erro. Admite o erro e encerra o assunto. Ao invés disso, eles ficam nessa de não, a gente tem que proibir as pessoas de usar o Santos Dumont. Temos que limitar o espaço do Santos Dumont. Temos que prejudicar as pessoas, os clientes, as pessoas que querem voar. Têm que ser prejudicadas para não ficar evidente o erro que nós cometemos. Que eles lá cometeram. Que o Eduardo Paes cometeu. Olha só. A canalice do Eduardo Paes aqui diz ele chamar a ampliação do Santos Dumont de canalice. Não. A Infraero ampliou a capacidade do Santos Dumont. Excelente. É ótimo isso. As pessoas querem viajar lá. Nenhuma empresa é obrigada a botar voo no Santos Dumont. Ela só bota voo no Santos Dumont. Por quê? Porque vende mais fácil a passagem. Eles sabem disso. Se botar voo lá no Galeão, vai demorar a vender. Se botar no Santos Dumont, vende tudo. No final das contas, isso deveria ser o guia. O que o cliente final quer. Não que a porcaria do político que investiu no passado, torrou dinheiro, gastou dinheiro e coisa e tal. Aí eles vêm com essa aqui. Só não vê quem não quer. O aeroporto Santos Dumont virou a única fonte de receita da estatal Infraero. Acho um absurdo mesmo. Tinha que privatizar a Infraero imediatamente. Ou então conceder ao Santos Dumont. Era pra ter sido feita a concessão ano passado. Foram exatamente esses políticos que não quiseram fazer a concessão. Exatamente porque, seja lá qual empresa que fosse administrar o Santos Dumont, iria ampliar a capacidade dele. Já estavam prevendo até aumento da pista. Eles vão pegar essa pista aqui do Santos Dumont, já tem uma licença ambiental pra expandir mais 500 metros pra cá e 500 metros pra cá. É pouquinha coisa, não é muita coisa no final das contas, mas já dá pra pousar avião bem maior aqui no Santos Dumont. E pronto. Perfeito, excelente. Ah, é uma pista pequenininha lá, tem tanto espaço lá no Galeão. Ótimo, beleza. Usa esse espaço aqui pra carga, sei lá, pra avião maior. O pessoal quer o Santos Dumont. É muito melhor o Santos Dumont, no final das contas, do que o Galeão. Ok, eu sei. Tem gente que mora aqui na... Quem mora na Ilha do Governador prefere o Galeão do que o Santos Dumont. Não tenho dúvida nenhuma. Mas o que eu tô falando de todo mundo preferir o Santos Dumont é que, na média, para a maior parte das pessoas, o Santos Dumont é melhor. E a prova disso é justamente que todo mundo prefere ir para o Santos Dumont. As passagens lá esgotam mais rápido, vendem mais rápido. Eu pago mais caro pra pousar e levantar do Santos Dumont do que ir lá pro Galeão. E eu sei um monte de gente também aqui no Rio de Janeiro, né? Aí fica o cara que não... O aeroporto Santos Dumont virou a única fonte de receita da estatal Infraero. Quanto mais voos, mais receitas. Então, inviabiliza o Galeão. Mas peraí, que história é essa? A Infraero, ela não está obrigando as companhias aéreas a botarem voo no Santos Dumont. Ela está simplesmente autorizando. São as companhias aéreas que querem colocar voos no Santos Dumont ao invés do Galeão. E por que as companhias aéreas querem colocar voo no Santos Dumont e não no Galeão? Porque as pessoas, os clientes, querem pegar voos no Santos Dumont e não no Galeão. Então, ou seja, o erro todo, nessa história toda, foi o erro cometido lá atrás por essas mesmas figuras patéticas. Esse canalha do Eduardo Paes, o idiota do padrinho político dele, o Sérgio Cabral, e o idiota do padrinho político dos dois, que é o Lula, que foram as mesmas pessoas que fizeram essa merda toda lá atrás de ampliar os dois aeroportos que estão por trás dessa coisa aqui. E o que ele está propondo é que se dane o passageiro de avião. O passageiro de avião que se dane na visão dele. Eu vou proibir voo no Santos Dumont e tem que ir todo mundo lá para o Galeão porque eu quero. Porque eu acho que é melhor. Porque eu quero justificar a grana que eu gastei lá atrás ampliando o Galeão no final das contas. Aí, o Santos Dumont teve uma expansão de 54,5%. Por quê? Porque todo mundo prefere o Santos Dumont. E, simplesmente, a quantidade de voo não limita aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem capacidade, não tem necessidade de dois aeroportos grandes. Podia ter ficado só o Santos Dumont fecha o Galeão faz um grande shopping lá ou sei lá faz um estacionamento gigante lá e pronto encerra aquele troço. Pega essa coisa toda e enfia no cu do Eduardo Paes e do Sérgio Cabral e pronto. Eles que inventaram essa história de ampliar os dois aeroportos eles que deviam arcar com a consequência disso. Não prejudicar os passageiros. Proibir as pessoas que querem pegar voo no Santos Dumont obrigar o pessoal a ir lá para o Galeão fazer essas coisas. Um absurdo isso. deixa como um aeroporto de carga lá pronto perfeitamente problema nenhum está cheio de aeroporto focado em carga por aí não tem problema nenhum. Enfim aí fica aqui não porque é infra-aero o que quer não é infra-aero o que quer não Eduardo Paes somos nós os passageiros as pessoas que viajam de avião a gente quer o Santos Dumont a verdade é essa porque pode ter certeza se os passageiros preferissem comprar passagem lá no Galeão as companhias aéreas iam todas para o Galeão a companhia aérea meu amigo ela está no negócio de atender o cliente ela quer fazer aquilo que o cliente deseja quem foge dessa equação quem é o cara que está atrapalhando é o político que não tem porra nenhuma fica só se preocupando em justificar a grana que eles torraram lá atrás nessa porcaria obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e até o próximo vídeo